Olha, uma família que mora há dois anos na sede de uma associação, está prestes a ficar mais uma vez sem teto. Mãe de quatro filhos, mãe e quatro filhos, vivem sem luz elétrica e sem ter o que comer. O sonho de dona Gleide é ter uma casa para abrigar os filhos. Acompanhe na reportagem especial de Candice Matos. Põe na tela. O Balanço Geral veio até aqui ao conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, para mostrar o drama de uma senhora que tem seis filhos, mas vive com quatro deles aqui, na Associação de Moradores do Conjunto Fernando Collor, um núcleo comunitário criado em 1996, mas que há dois anos abriga esse lar, na verdade, essa moradia dessa senhora, que exatamente por não ter condições, ela vive aqui nesse espaço. Vamos mostrar um pouquinho do lugar. A gente percebe que é adaptado. As paredes ainda coloridas, típico de uma associação de moradores, a gente vê que ela adaptou esse espaço todo à realidade dela. Vem para cá um pouquinho aqui, um lençol criando ambientes no espaço. Aqui a cama que ela divide com quatro filhos. A dona Gleide dos Santos, ela não tem renda, ela tem, na verdade, um Bolsa Família por esses filhos, mas que o valor total dessa assistência social é de 157 reais. Ela vive de faxinas, fazendo bicos, mas que essa realidade está difícil, porque a situação piorou, não é, dona Gleide? Porque a senhora está para sair desse local. Isso, é verdade. Porque aqui, finalmente, já tem outro diretor daqui já. E vai voltar a funcionar aqui de novo. E aqui não tem, não pode ficar aqui. Eu vou atrás da ajuda, doar sua moradia. Como é que a senhora veio parar até aqui? Olha, primeiro a gente morava na casa da minha ex-sogra. Aí, depois da minha casa da minha ex-sogra, porque ele estava com sete dedos nascidos, eu dormia na igreja universal, na rua mesmo. Mas teve um servo de Deus que chegou e falou bem assim, senhora, você vai dormir aqui na rua com essas três crianças, não é quatro três não, moço. São quatro crianças, tem um novo e um recém-nascido aqui. Aí, nossa senhora, fala assim, não, meu, assim, séria mesmo. Eu disse, moço, não posso fazer, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, não. Não, tem que falar assim mesmo, porque eu não tenho pão de ir com meus filhos, não. Aí, nossa, vai dormir aqui, não. Aí, ligou para a dona Yara, que é no lugar do socorro, do conselho. Aí, ligou para o Zogival, que era o diretor do abrigo. Aí, de lá, ele chegou. Aí, ela chegou, ligou para ele e mandou a gente ficar no abrigo. Passou três meses no abrigo. Passou três meses no abrigo, aí não podia ficar mais com meus filhos lá. Aí, ficou ele, Zogival, pagou do bolso, eu dei três meses de aluguel. Trezentos reais, mandou a rua vinte. E, na vez, não tinha condição mais ele, aí a gente botou a gente aqui. Há cerca de oito meses, essa família, ela vive sem luz. Se a gente olhar aqui do lado, na mesa, a gente vai ver o restinho de vela. Porque essas crianças, elas não têm nenhuma distração. Elas vivem exatamente à luz de velas, é isso, dona Gleida? Todos, todos os dias, chega às cinco horas da tarde, tem a aceder a vela. Meu filho não tem de ter parte de televisão, que é o que distrai ele, a televisão, o desenho. Minha filha gosta de assistir a novela, não tem nada disso. Oito meses sem energia nessa casa. Água ainda tem? Água tem, porque a vizinha bota pelo muro a água, para a gente tomar banho, lavar roupa, dá para sobreviver. O negócio mesmo é energia. Aí eu penso também, se a pessoa quiser uma faxina, eu estou à disposição para fazer uma faxina também. Qualquer coisa pode ligar para mim. Qual é o número? Nove, oito, 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 trinta, zero, cinco, oito, quatro. Repete. Nove, oito, oito, trinta, zero, zero, cinco, oito, quatro. Pode entrar em contato comigo, o nome é Gleida, Gleida Santos. Olha, essa senhora, guerreira, trabalhadora, faz o apelo da solidariedade, pede ajuda do poder público, mas também oferece a mão de obra que ela tem para poder sustentar essa família. É com essa situação dramática e com esse apelo que a gente fica por aqui. Candice Matos, para o Balanço Geral. Olha, obrigado a Candice. Candice encerrou a reportagem falando algo muito importante. Uma mãe de família, mãe de quatro filhos, que pede ajuda. Mas ao mesmo tempo que ela pede ajuda, ela diz, olha, eu quero também trabalhar. Eu não quero apenas ficar sentada aqui esperando que você ligue para mim, para me ajudar, não. Se você precisar do meu trabalho, eu estou pronta para trabalhar. Se você que está acompanhando agora o Balanço Geral, puder ajudar essa família, você pode ligar para o telefone 8830-0584, inclusive para contratá-la para trabalhar. Ela está à disposição. Ou então você pode ligar aqui para a produção do Balanço Geral, 3226-2660. Agora, queria chamar a atenção da Prefeitura de Socorro, já que o caso é no Fernando Collor, porque existe uma lei que foi criada, inclusive, quando estávamos no município, que é a lei do auxílio moradia. Que você não dá auxílio moradia, ou seja, o município pagar o aluguel para algumas pessoas, não é ao bel prazer do administrador. Existem critérios estabelecidos na lei, critérios que foram discutidos com toda a equipe social da Prefeitura. E este caso se encaixa perfeitamente nos critérios estabelecidos pela lei. Então fica aqui a dica para que a Prefeitura de Socorro encaminhe as suas equipes de assistência social até esta senhora e possa fazer o aluguel social, pagar um aluguel para esta senhora poder viver com a sua família até ela poder ser incluída num programa de moradia popular. Se a Prefeitura de Socorro até sexta-feira não fizer isso, O Balanço Geral vai fazer uma campanha e o Balanço Geral, nós vamos pagar o aluguel desta senhora para poder tirar essa senhora dessas condições indignas, sem ter água, tendo água emprestada, sem ter energia dentro de casa, com quatro filhos, cinco, quatro filhos para criar. Até sexta-feira eu aguardo. São seis horas e quarenta e se resolver, pode mandar para cá dizendo que resolveu, que nós vamos registrar.